A gente não estava indo ali em direção a estária, né, e parentemente os demônios também sentem enjoo quando estão em alto mar, porque a gente está tomando atrição por causa disso. Mas não vamos deixar isso impedir a gente, vamos continuar chegando aqui e desembarcar nesse turno. Boa tarde, senhores. Eu cheguei. Tumba Estaliana. Outro era os restos mortais dos reis italianos e das comitivas reais e descansava em paz sobre a terra. Agora eu repouso o caboclo, pois o necromante oportunista insiste em recorrer aos melhores guerreiros mortos-vivos. Beleza, Malgar. A Beladona não está com exército e grandes coisas não, velho. Você consegue bater nela? Não sei por que ela não correu. A Beladona não vai se faltar. Só chutar todo mundo aí. A Beladona, jovem! Sua cruzação saque, a Beladona não poderia executar a terra! Olhe o chão! Pode ser que venha mais gente aqui na esquerda. E a Petroga vem por aqui mesmo. Então fica aqui por Lacheg. Aqui pode colocar buff para o Sagnares também, que é seu exército basicamente. Seu mundo vai quebrar! Nesses tempos escurros? Ascender! Eu peguei os inimigos! Você que eu tinha pegado emprestado! Primeiro de chegar em marcha é a máquina me matar ali com o tic tac! Exaltado herói, claro! Faça-lhe víctima! Eu peguei os inimigos! Eu peguei os inimigos! Faça-lhe víctima! Costa da Arábia Pode colocar level 4 Terra dos Mortos Pode melhorar a guarnição De renda Pode ser esse daqui Para aumentar a capacidade de heróis Beleza No próximo turno o Scarbat vai causar uma baguncinha Aqui na estalha E com sorte a gente ajuda todo mundo daqui E destrói pelo menos a faceta que toparam E aí E aí Quem diria hein, depois de tantas brigas com o Urzeg Estamos passando para ser melhores amigos A relação com ele está verdinho agora Aqui já ia cair mesmo Não tem problema E vai cair de qualquer jeito depois Quando chegar a invasão também Ok, o que aconteceu aqui? Pode ficar com a cidade aí Cara, tá bom Scarbrand Vamos fazer uma visitinha aqui em Magrita Poucas baixas Só pega e pilha Aí vamos pra cá agora Fada Feiticeira Tá vindo aqui dar um oi Meio tarde Só vai poder ficar ouvindo os gritos A distância só Devasta E agora a gente vem aqui pra Montenas Devasta também Ou melhor, pilha Na sua sorte, amiguinho Que eu não alcanço nesse turno aí Mas eu pretendo Fique à vontade Se quiser vem pra cima, tá? Malgar Vai ficar aqui em Lasheque mesmo Xandão pode ir descendo pra cá Destrução Sentando Dois turnos pra terminar de recrutar Beleza Você Você Putz, isso aqui vai ser complicado Vem pra cá Tenta fazer uma emboscada aqui Se a gente conseguir emboscar o tic-tac Faz a chance maior Vinte e cinco por cento Vinte e cinco Aí, eu te colo Delta mortes Pode melhorar essa daqui Agora a gente tem recense a física Recense a feitiço de dez por cento Pra todos os exércitos A gente já tinha recense a física também Pode colocar esse daqui E esse daqui Aqui Pode melhorar esse aqui pro level cinco Campos de guerra Os maiores campeões de corno Vagam pelos campos de batalha escarlates do reino dele Os ignolentos nunca se cansam da guerra Então sempre estarão em meio à luta E esse daqui Complexo colossal Um complexo enorme de fundições e maquinário Feito para preparar colossos Que servirão de montaria para os mortais E pode colocar esse aqui pra liberar moedor de almas depois também E esse aqui pra aumentar a renda de todo o resto Que tá aqui na província Estourados na região, quer dizer Achei que vai pro level três Pode colocar o recurso aqui Vamos recuperando a economia Que eles tentaram tirar da gente ainda Melhor esse daqui Eu não lembro se tem invasão da Bretonnia também De guerras erradas Acho que não tem não, né Invasão da Ordem mesmo Que é só dos anões Que muitos anões E nós Acesse as tropas. Mas Urzé, você pediu brigar pra mim, né? Tá quase. Pensa só nas glórias de batalha que eu posso te dar. Pensa só nas glórias. Mas olha a Fada Feiticeira aqui. Eu não. A Fada Feiticeira. Peraí que a gente vai trocar uma ideia agora aí. Pode colocar aqui... Esse aqui é buff contra facções específicas, né? O que é meio estranho porque esse aqui só afeta facções que existiam no mapa do Reino do Caos. Então aqui tem Khorne, Ogros, Guerras do Caos, Anões do Caos, Norska e Demônios. Tzint, Nurgle, Kislevi, Katai e o Príncipe Demônio. Não tem nenhuma outra facção. Estranho, né? Bom, dadas as opções que me foram fornecidas aqui, eu acho que a gente pode pegar pra... Esse daqui talvez, né? Sei lá. Não tô perto de nenhuma dessas facções agora. Vou pegar o Tzint, vai, eu tô perto do Tzint. Scarbrand, vamos falar com a Fada Feiticeira. Ué, você desceu até aqui pra quê? Pra fugir? Vamo lutar essa bagaça aí, moderadas não é não. Vamo lá, Fada Feiticeira. Vamo começar com Scarbrand e esse High Ground aqui, eu acho. O que que tem aqui? Guardiões do Grau, Cavaleiro do Reino, só o Cavaleiro do Reino que é antigrande. Então, eu vou ficar ver com Scarbrand... brilhante semícia. Scarbrand que me aprecia fazendo Scarbrand... ''Corran stars''' E a女zen quem é que 전avideu tem uma hora que点a aqui. Osanzos reivindicos foram assustancadas, mas não 당aríamos particularmente o nothinaponês! Osanzos reivindicos foram abertos, Steinkel, doores alimentadores, Pece e Tem spentos! Taranja? 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 Maestro, huge義啓�ar! Caiu! Eu servei o Ex-Fater, o Power of the Wolf. O que é? 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 Uau! Esse cometa eu não estava esperando não. Da onde é que é um cometa? Eles não vão cair! Sacrifem-se! Para a morte! O Skull take-nos! Muito bem! Trabalhe-se! Destrua-los! Onde o Chaos cai? Compre-nos! Os Stars! Sear o King! Sear o King! Para a morte! Para a morte! Foramza-lou-la! War! Dispor! Para a morte! Is-Fater-lou-la! Eu vou deixar esse cara virado pra cá, né? Tava vendo os cavalos ali dando a volta ali e fiquei preocupado. Tava vendo os cavalos ali. Onde estão os cavalos? Onde estão os cavalos? Os cavalos! 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 Ah, como é bom pisar em um humano! É muito satisfatório o Jogando do Demônio! O que é que eu vou? Apenas essas linhas! General Descobridor de Bruxas. Pelo vista da Dama do Lago, precisará de uma nova representante. Levantou uma fada feiticeira. Taxa de repousão de baixo, somente de 10%. Tá, agora eu posso ir pra cá. Eu só tinha dado uma pilhagem só pra vocês ficarem com gostinho do que eu vou fazer com a cidade. E agora eu vou devastar. Experiente em campanhas. Aponte em qualquer lugar no mapa. Esse indivíduo provavelmente conhecerá com a palma de sua mão. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcanço de movimento em campanha mais 10%, desgaste menos 5% de baixo para qualquer tipo de desgaste para o exército. Senhor e vigor perfeito. E pra finalizar, com o Bilbali de vez, vamos para o Bilbali. Quem diria. Vou lutar aqui também porque tá dando muitas baixas. Eu duvido seriamente desse resultado. Então vamos lá. Quando você baixa nele, ele reflete o dano no Dota. Aí os cara teleporta o negócio pra fonte com o Wild. A fonte começa a bater um negócio que nem louco porque ela faz isso pra defender, né? Aí o negócio vai lá e mata a fonte. É engraçado pra caralho, velho. Mas no Dota 1, quando você tava perdendo a partida, os cara ia lá e matava a fonte, velho. Primeira coisa que eles faziam, porque se você mata a fonte, acabou a partida. O cara não tem cura. Nesta uma raça contra caralho, velho. A configuração sobre sua canada. Ela começa a bateria. Agora está sem cura. Nesta uma raça. Nesta uma raça. Nos desligou. Nesta uma raça. Nesta uma raça. Eu não vou embora. Com o banheiro. Destrua! Naquilo, Morte. Ele signou! Eu abenço! Pegue-o! Por exemplo, esses caras aqui, ó. Esse, na verdade, é esse cara aqui. Isso aqui é a carruagem do pagador, aparentemente. Os caras usam um canhão de bacamarte no carro, às vezes de espingarda, né? Aí ele deve estar feito com o repouso da bretora, que ele está usando o carro dentro do reino. E o resto está muito longe para eu ver, por enquanto. Isso aqui também é a única, guarda real, uma espécie de espingardeira armadurada aí do reino do sul. Não sei se é exclusivo de Bilbaro, porque faz muito tempo que eu joguei com o reino do sul e eu só joguei com o Atleia. Um desistência! Um desistência! A sacrifício! Sacrificação! Sacrificação! Não! Não! Without mercy! Yes! The Lord searches! My duty! Yes! Come to me! There is no battle of butthsub. We're at the side of the sky! Now we are the battle! Oh, I'm not good! We're going to destroy the loot! What is that? You're on the side of the air! I'll take it to the end! Yeah, I will.. No. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 É, acho que isso é um grande não. O que é isso? 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 O que é isso... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estava na vida! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A única cidade mais savagada, Sr. Kahn. Se isso significa, saia eles. Seja ainda, Silvaron. Deixe-os falar. Acho muito bom que eu abri a diplomacia ali e a Fala Feiticeira falou, fique calmo, Silvaron. Silvaron é o unicórnio que ela monta. Imagina que foi um unicórnio querendo atacar o Scarbrand. Pelo amor de Deus. A oferecimento de escolas é necessário. Cinco mil por essas tropas, olha esse Quick que me convenceu. Você podia ver o meu vassalo, Quick. Já parou pra pensar sobre isso? Você seria muito feliz sobre a minha vassalagem. A gente ficou um turno com o Scarbrand aqui na província. Olha o estado que está. É muito bom. Eu vou deixar montando um cara ali em Bilbares, só pra defender aquela região ali da Fala Feiticeira. Que ela vai querer vir atacar de novo, com certeza. Aí eu vou descer com o Scarbrand e indo em direção a Praga Skiwi pra atacar os Reis do Sul que faltam aqui do Tileia. Se não essa guerra com eles não vai acabar, eles vão ficar atacando lá em baixo quando eu to aqui em cima. Vem até aqui Deixa eu ver quem é o próximo da lista aqui pra montar, porque eu já vou deixar o cara aqui posicionado, não vai ser um grande exército pra defender, mas já vai ajudar bastante aqui a segurar a posição, até que eu consiga voltar pra cá depois. Vem aí que estou abrindo a lista de pedidos. Os últimos defensores morreram. F. Beleza Vem pra cá É pra ter um full stack por aqui. Vai lá Vamos fazer um Senhor do Caos, porque o último que eu fiz foi o outro, né? Pode ser esse cara aqui. Eu não vou fugir Eu não vou fugir Eu não vou fugir Será que é outro que eu ganhei? Comandante da guarnição. Muralhas são fortes, mas os defensores são ainda mais fortes. Contudo vitórias em várias batalhas defensivas. Divinção da hora de liderança mais 20% ao atacar e liderança mais 3% ao defender. Mó, sangue e ardente. Viva para lutar! Pobre o arco, pai! Para o arco, pai! Há uma ordem! Tô vendo o Marco Colombo se aproximando aqui. De novo. Deixa eu vir. Espera, escuta aqui! Entra na escuridão! Eles conseguiram bater no exército do... Ah, ele voltou! Com esse exército ele conseguiu fazer alguma coisa mesmo? Eles não colocaram os pontos de magia? Tem pouca magia para usar aqui. Guardação de 7 e um exército de 12. Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Nossa, sabe o que é legal? É porque como eu estou controlando o exército dos orques, eu tenho acesso a minhas magias de exército. Então eu tenho a espada de corda. Vamos lá! Eu acho que dá para pegar esse clima boa. A gente vai ter que correr rápido para dentro da cidade para lidar com essa galera aqui, porque o reforço é mais forte que o exército da guarnição. Então vamos tentar correr, sei lá, e segurar um gargalo contra eles. Não tem muita magia, mas o que a gente tem aqui a gente tenta aproveitar. A gente vai ter que correr. Vamos, vamos, vamos! Coloque-me um pouco de Ah, esse exército aqui é emprestado no meu vassalo, Luzon! Então, vamos tentar organizar para se defender aqui. Ah, eu estou vendo que eles precisam fazer algum strike, né? Pegar essa guardiçãozinha aqui. Tentar machucar o máximo que eu conseguir esses caras, velho. Porque eu estou na alta ponta do mapa. Tentar machucar o mapa. Tentar machucar o mapa. Tentar machucar o mapa. Tentar machucar o mapa. Isso é para você, Luzon! Menos! Ele está ficando rir. Apenas o mapa! Tentar machucar o mapa! Me be fast! Ready! Let's screw up! Stay down! Move the bus! Move the bus! More boys! More boys! Be in credit again! Ready for fighting! Estabele! 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 O que é isso? O que é isso? Se conseguir desabilitar essa toy rapidamente seria muito bom. Vamos lá, garotos! Vamos lá! Ali! Vamos lá, garotos! Pronto! Vamos lá! A gente segura aqui, me traz esses trolls para cá. Vou segurar para liberar a espada de corne e a gente limpa a série de 1 e 3 de uma vez só. A gente tem que pegar! Vira! Vamos lá, garotos! Pronto! Vamos lá! Vamos lá! Ainda bem que os cobrings são baixinhos, nem atrapalha a flecha. Desculpa, Gobains! Moçam rápido! Chega a Stagram! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! ymais! Existe! E aí E agora em Agora machucou pra caralho E aí Só caçar, bora E aí 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 Estão voltando aí, só esperar para jogar umas pedras, umas flechas, qualquer coisa aí. Estão voltando aí, só para ir para um lugar e não vai. Sim, esses orcs são vassalos. Peguei um exército emprestado. Estão voltando! 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 Aperte! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau! 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 Não, uma vez! Tchau! 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 Fim! Vou encontrar mais um pouco! Fim! 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 Esquece esses caras por hora aqui e vamos aguardar o tempo. A gente tem uns calanguinhos aqui embaixo, mas deu tudo certo.